Deixa eu começar. Então, gente, boa noite. Hoje a gente chega ao último estudioso da psicologia, que é o Henri Valum. Então, o Valum, ele é francês. Ele nasceu em 1879, ele viveu até 1962. A vida dele foi toda concentrada em Paris. E ele tem formação em filosofia, medicina, para depois ele começar a se caminhar para a psicologia. Vocês podem ver o período que o Valum viveu, coincide com o período de que a psicologia vai nascendo, enquanto ciência e tal. O Valum, ele é de uma família de tradição universitária na França, de tradição republicana. Dando que a primeira constituição republicana tem o artigo Valum, que foi feito pelo avô do Valum, da psicologia. O Valum, ele tem como marca que ele foi um expoente na luta contra o fascismo. Pela sua forma de pensar, ele chegou a ser... Deixa eu virar o fone aqui. Ele chegou a ser perseguido pela... Ixi... Ele chegou a ser perseguido pela polícia nazista, a Gestapo. E o Valum, ele tinha uma certa relação com o lado socialista. Ele chegou a ser integrante de um círculo de estudiosos chamado Círculo da Rússia Nova. Que eles vinham a tentar discutir Marx novamente, mas pegar alguma coisa do Marx. Mais especificamente, a questão do materialismo dialético. O Valum, ele teve atuação em instituições psiquiátricas. Ele criou um laboratório para atender crianças que tinham necessidades educacionais específicas. Que é o que a gente chama hoje de... Que chamavam naquele período de anormais. Ele foi um expoente do escola novismo, do movimento de renovar a escola. O Valum chegou a vir ao Brasil. Ele teve aqui em 1935. Esse período de 1935 no Brasil é o boom da educação, é o boom da escola nova. É o que está nas revistas do ensino, lá no projeto de pesquisa, essa questão do ensino da escola nova. O Valum veio ao Brasil. E ele chegou a contribuir com o governo francês para criar um plano de ensino. De acordo com os pressupostos da teoria dele, que chamava esse plano Lavin Valum. Que ele propunha a criação de uma escola de formação integral. Mas esse plano só ficou no papel e não chegou a ser concretizado. O Valum, ele vive no período, como eu disse para vocês, que a psicologia está se constituindo. E ele se depara com essa questão da psicologia ter que se afirmar como uma ciência separada da filosofia. Como uma ciência autônoma. Só que o Valum, ele é contrário e crítico ao positivismo. Que é a primeira corrente teórica que começa a dar um embasamento para ciências humanas. Para ciências que se preocupam em estudar e compreender o mundo. Para o Valum, o Valum, acho que vocês vão se identificar com ele. Porque ele tem um pezinho, ele é a mistura de Piaget com Vygotsky. E o Valum tem um pezinho na biologia. Então, até mesmo pela questão da formação dele, da medicina. Ele bate na técnica que não tem como você isolar ou ver só um lado do homem. Para o Valum... Boa noite, Luísa. Para o Valum, o ser humano, ele é tanto biológico quanto social. E a história biológica e a história social do homem se encontram para a formação desse homem integral. Então, para poder debater isso e poder contestar a questão do positivismo. O Valum, ele vai pegar o materialismo dialético do Marques como fundamento epistemológico e de análise. Para o Valum, o desenvolvimento do homem, ele tem os fatores biológicos e os fatores sociais. E as características individuais de cada um. E esses três fatores, eles estão correlacionados e interdependentes entre si. Tranquilo até agora, gente? Tranquilo, Thaís. O Valum, ele faz parte de uma corrente de pensamento de uma psicologia genética. Vocês lembram que lá na aula do Piaget, a gente viu que o Piaget tinha a epistemologia genética? O Valum é da psicologia genética. Então, qual que é a diferença de Piaget com o Valum? O Piaget, ele tem uma pegada muito de biologia. Ele quer entender a origem do conhecimento. Como que a pessoa aprende. Mas essa questão da aquisição do conhecimento. Já o Valum, ele trabalha com a psicogênese da inteligência. Ele quer compreender o homem como um todo. Não só como ele aprende, mas porque ele aprende, as formas como ele aprende. Ele, o Valum, ele trata o ser humano como, o estudo do ser humano de forma integral. E ele fala que o desenvolvimento do ser humano tem três aspectos fundamentais. A afetividade, a motricidade e a inteligência. E pra ele, o meio no qual a criança tá inserida, impacta muito na forma como que essa criança vai se desenvolver. O Valum também leu um conhecido nosso já, o Freud. O Freud, pra poder construir a teoria dele, com a teoria, digamos assim, meio viajada, ele tem que abandonar um pouco da questão biológica. O Valum, ele trabalha com a questão da mente, do cérebro, mas ele traz mais pra questão da neurologia. Ele vai ter um foco mais na medicina. O que que o Freud buscou no outro caminho, o Valum segue no caminho contrário. E o Valum, acredito que pra poder entender como a gente se desenvolve, é muito importante a observação. E ele basta técnico de uma coisa que hoje, pra gente é banal, há pouco tempo atrás não era. Ele vai propor que a criança não é igual ao adulto. A criança não é um adulto em miniatura. que é quando a criança erra, esse erro da criança não deve ser ignorado, não deve ser punido, considerado como uma coisa prejudicial. Porque quando a criança erra, errar faz parte do processo de construção do desenvolvimento. Então é muito importante que a criança erre, errando o que a criança aprende. Para o Valum, nosso desenvolvimento, a primeira condição que é pra gente se desenvolver é a nossa estrutura biológica. Assim como o PAG, ele vai trabalhar com a questão de estágio de desenvolvimento, e ele fala que pra eu passar de um estágio pro outro, eu não posso pular do primeiro estágio pro último. Eu tenho que fazer primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas que esse estágio, ele não é fixo. Ele faz uma média de idade, de período, mas que varia muito de cada pessoa e do meio no qual a criança tá inserida. E ele fala que o meio que a criança tá inserida, ele não é estágio, mas ele se transforma junto com a criança. Não sei se vocês viram o Fantástico Domingo, alguém que na turma. Vocês viram a reportagem da menininha subindo a escada? Alguém chegou a ver? Não, eu não achei a ver não. Eu não assisti não, Thaís. Gente, a menina não tem um ano ainda. A menina anda, a menina puxa a escada na área de serviço, a menina sobe a escada sozinha, a menina tem um desenvolvimento motor, fora do normal. E é um desses casos que o Valum mostra que não é, que a evolução não está fixa, pode variar de um sujeito para o outro. É o caso dessa menina, a menina não tem nenhum ano, a menina come sozinha, com garfo, com colherzinha. O desenvolvimento motor da menina é uma coisa assim, formidável. Então, é o que o Valum vai falando, que a gente vai se desenvolvendo, a gente depende da carga biológica para poder se desenvolver. Então, para o Valum, existe uma série de fatores que vão influenciar no nosso desenvolvimento, e ele divide em fatores orgânicos e fatores sociais. Os fatores orgânicos são... A gente, enquanto ser humano, quanto mais no início do estágio de desenvolvimento que a gente está, mais a gente vai depender dos fatores orgânicos. Na medida que a gente vai se desenvolvendo nessa escala, a gente vai abandonando progressivamente esse orgânico, não que a gente deixe de depender dele, mas a gente vai se tornando cada vez mais social. Então, os fatores orgânicos são aqueles que marcam a frequência fixa dos estágios de desenvolvimento, e eles podem ser transformados ou modificados pelas circunstâncias sociais. Já os fatores sociais, a gente começa a viver em sociedade desde que a gente nasce. Quando a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades motoras básicas, o que são as suas habilidades motoras básicas? Por exemplo, a criança é a sucção do seio da mãe para poder alimentar. Isso já é uma forma de contato social, de envolvimento social. Os fatores sociais para o Valum são essenciais para as condutas biológicas também, e segundo eles, são dois pontos que são muito importantes que diferenciam o homem e marcam a sua evolução, que são cultura e linguagem. Então, para o Valum, o ritmo de desenvolvimento, como eu disse para vocês, ele tem etapas físicas, mas não é simplesmente eu vou evoluindo, evoluindo, evoluindo. Pode ser que eu chegue num momento que eu estou lá numa etapa de que eu já evoluí, mas que a criança tem um retrocesso, que tem uma ruptura. E isso é muito importante, isso não deve ser considerado, porque isso também é uma forma de aprender. E a gente se desenvolve também, segundo o E, tem momentos que, etapas em que nós tendemos mais a internalizar, e outras etapas que a gente tende mais a externalizar. Daqui a pouco a gente fala das etapas, clareia isso. E o nosso desenvolvimento é marcado por uma série de conflitos. A gente, segundo o Valum, tem momentos em que predomina o afetivo, e momentos que predominam o cognitivo. E essa variância entre afetivo e cognitivo é o que ele chama de fatores dinamogênitos. A alternância, quando tem a predominância afetiva, o Valum fala que a gente acumula energia. São momentos do nosso desenvolvimento em que é priorizada a relação com o mundo, a relação com o outro, a relação com o eu. Quando tem predominância cognitiva, são momentos em que a gente gasta mais energia. São momentos em que a gente vai criando conhecimento do mundo físico e elaborando o real. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, Thais. Não, Thais, tranquilo. Então, o Valum tem cinco estágios de desenvolvimento. O primeiro estágio dele é o impulsivo emocional. Ele estaria no primeiro ano. Para o Valum, quando a gente é bebezinho, a emoção, que é um instrumento de interação da criança com o meio. Então, a criança não sabe falar, não sabe pedir, não tem noção de nada do que é social. Então, como que a criança, ela se relaciona com outras pessoas, um recém-nascido? Se ele está com fome, se ele está com dor de barriga, se ele acha que precisa trocar a fralda, se ele está incomodado com alguma coisa. É chorando. Chorar é uma emoção. Então, no primeiro ano de vida, enquanto a gente ainda não tem a fala desenvolvida, não tem muito da sociedade introjetado na gente, a principal forma de comunicação e de envolvimento com o mundo é através da emoção. Então, esse envolvimento, essa emoção, ela é proporcional à falta de habilidade que a criança tem. O recém-nascido deve estar com fome, não tem a habilidade ainda de pegar, abrir a geladeira, tirar um leite e tomar. Depende do outro. Então, a emoção, ela dá lugar a essa falta de habilidade física, essa falta de autonomia que a criança ainda tem. Aí, até mais ou menos três anos de idade, ele fala que a gente fica no estágio sensório-motor-projetivo. O que é isso? Quando a criança está com um, dois anos e a criança não tem marinha de explorar o mundo, se você chegar com qualquer coisa assim, ela quer pegar, ela quer colocar na boca. É o momento que a gente aprende a engatinhar, que a gente aprende a andar. Então, nesse período até de um até três anos de idade, é o momento em que a gente tem um desenvolvimento cognitivo, qualitativo muito grande. É um período que a gente nos feriu a nossa vida que a gente mais aprende. A gente já consegue uma certa independência das emoções, mas ainda a gente precisa de alguns gestos para poder exteriorizar. Porque ainda não tem esse conhecimento de mundo todo pronto, todo fechado. Dos três aos seis anos, segundo o Valum, é o período em qual começa a formação da nossa personalidade. Que a gente consegue ver que a gente existe e que existe um mundo ao redor da gente e que a gente interage com outras pessoas. Então, durante essa construção da personalidade, segundo o Valum, a criança, algumas, a gente costuma ver episódios da criança negar ou se opor ao adulto. Você fala, fulano, vou tomar banho, não quero, não vou. Aí tem aquela birra, aquela pirraça. Mas isso acontece porque é uma etapa de desenvolvimento e a criança ainda tem um pensamento muito voltado para si. Ela não pensa no outro. Então, na medida que ela vai construindo a personalidade dela, ela também começa a construir a autonomia. Uma criança de três a seis anos, talvez ela já consegue ir ao banheiro sozinha. Se ela já está com fome, ela já consegue. Pode conseguir não preparar uma coisa elaborada, mas ela já consegue se alimentar sozinha. e ela já tem um domínio muito maior de palavras e ideias. Já consegue expressar o que ela sente, o que ela quer com o uso dessas palavras. Com seis anos, chegamos ao estágio categorial, que é quando se tem interesse pelas coisas, pelo mundo, pela conquista do mundo, do mundo exterior. É quando tem um exercício de criatividade e avanço no pensamento abstrato. abstrato. A criança, ela consegue entender melhor o mundo social. Isso acontece muito porque a criança, ela começa a brincar. Não sei se vocês já repararam quando a criança está brincando de faz de conta. Brincar de faz de conta é uma coisa, assim, que é vital para o nosso desenvolvimento. Por isso que eu fico muito brava quando eu vejo o povo falando Ah, meu filho fica bem da lei com três anos. O restante do desenvolvimento que vai para o espaço, né? Mas quando, por exemplo, a criança está sentada numa caixa de papelão, fingindo que está dirigindo um carro, dirigindo um ônibus, isso é muito rico porque ela está pegando uma situação que ela viu fora, está fazendo a substituição de um objeto real para um objeto imaginário e ela está vivenciando aquela situação. É isso que fala essa questão desse estágio categorial. A criança consegue conquistar o mundo cognitivo dela já está mais desenvolvido e ela consegue entender melhor o social, o mundo, já consegue conviver melhor com outras crianças. E a última etapa do desenvolvimento do Valum é a adolescência. Na adolescência, para ele, ocorre uma quebra e a nossa personalidade é desestruturada para ser normalmente reestruturada. E essa desestruturação da personalidade tem influência biológica, sobretudo por conta dos hormônios. então uma situação que era de equilíbrio afetivo, esse equilíbrio ele vai para a água abaixo. Então, é quanto nós temos algumas crises morais, pessoais, de existência, quem não tem aqui que foi adolescente que não teve uma crise existencial, né? É um período que a gente busca se diferenciar pelo outro e se autoafirmar. E essa construção dessa nova personalidade, desse novo eu que eu acho bom, que eu acho certo, que eu acho errado, ela se dá sobretudo pelo uso do cognitivo, pelo uso do pensamento. Tranquilo, gente? Comentário, dúvida? Tranquilo, Thais. Então, na medida que a gente vai evoluindo, as funções elementares que a gente tem, elas vão sendo substituídas por funções mais aptas. O que acontece num estágio de desenvolvimento não é que ele termine ali, ele vai, vão sendo incorporados novos elementos, eles vão sendo modificados. O Valon fala também que o desenvolvimento ele está em ritmo descontínuo, a gente é um vai e volta, acontece durante toda a vida, e ele fala de funções psíquicas desintegradas. O que que é isso? é quando, para poder, quando a criança está aprendendo a andar, a gente faz essas funções sem ter uma lógica. Por exemplo, se eu convidar vocês, vão ficar andando aqui, tendo de casa, de um lado para o outro, sem rumo até cansa, você vai falar, tá doida, né? Já viram quanto criança está aprendendo a falar, ou está aprendendo a andar? Tanto que ela fica igual a maritaca, ou sai andando um lado para o outro, com um lado, o pai, mas a mãe fica até doido quem está cuidando, segurando a criança escadeirada, com medo dela cair, machucar, que ela vai repetindo aquele arco que ela está aprendendo inúmeras vezes, mas sem ter uma finalidade em si, isso é importantíssimo para o desenvolvimento, o Valon fala que se chama jogo funcional. Vocês já tiveram oportunidade de ver jogo funcional? esse caso de criança que está aprendendo a andar ou falar? Vocês não têm muita convivência com criança? Já. Muito não, Therese. Eu tenho a filhada, ela está nessa fase. De andar para um lado para o outro, sem rumo? É, andar para um lado para o outro, sem rumo. Jogo funcional, deixa ela andar, anda, anda que você está se desenvolvendo, você está aprendendo a conhecer o mundo físico, você está se socializando, é importantíssimo, deixa ela andar. O Valon, ele fala também que existe um processo de diferenciação do eu e do outro. E para que eu consiga entender que eu sou uma pessoa e vocês são outras pessoas, isso é um processo que vai se dando em etapas ao longo da nossa vida. Ele fala, por exemplo, que no estágio possível emocional, quando é bebezinho, a criança não consegue ver que ela é um sujeito, que ela está inserida no meio, que existem outros sujeitos, mas na medida que a criança vai interagindo com o próprio corpo, que ela começa a interagir com outros objetos, ela vê que o corpo dela é um, que o objeto dela é outro, por isso que a criança vai muito, põe um pézinho na boca, põe uma mãozinha na boca, põe um chucado na boca, enquanto ela vai fazendo isso, pega uma coisa, pega a outra, ela vai conseguindo perceber, ó, isso aqui eu estou sentindo em mim, ó, isso aqui não faz parte de mim. E isso, para o Valum, é muito importante, que é uma condição imprescindível para que eu me reconheça como um sujeito diferente do outro. Já no segundo estágio, o Valum fala que a criança, ela continua, ela já está com, já tem essa diferença do eu corporal, mas a formar esse eu psíquico. É quando ela vê, por exemplo, a situação do espelho, tem criança, quando a criança é muito pequenininha, você põe ela de frente para o espelho, faz diferença nenhuma para ela, mas na medida que ela vai desenvolvendo, ela já começa a ter reação quando ela se vê perante ao espelho. A criança também, ela começa a, nesse momento sensório-motor, ela está vendo que ela é uma coisa separada e um objeto é outro. É muito engraçado que tem crianças que conversam falando como se ela não fosse ela, não fosse eu, fosse uma terceira pessoa. A Gabriela não quer comer agora. Não sei se vocês já viram isso. E muita criança que conversa consigo mesmo, falando sozinha, eu falo sozinha até hoje, mas muita criança que tem diálogos consigo mesmo, é a questão da construção do eu psíquico. No personalismo, no estresse, começam as fases de conflito com aquilo que lhe é diferente. a criança, ela começa a estranhar um pouco que é diferente, é o momento em que ela quer de exacerbação do pessoal. É que a criança que é aparecida, que adora mostrar, ah, tia, eu sei dançar isso aqui, olha, tia, eu sei dançar música tal, eu sei cantar música tal. Sempre gosto, quando criança, gosta de fazer gracinha? Vocês já se depararam com essa coisa? Eu era assim. Isso é a construção do eu psíquico no personalismo, a criança querendo se mostrar perante aos outros. No estágio categorial, a questão de imitar, que eu já falei com vocês, e na adolescência, essa construção do eu psíquico, ela vai ter uma crise, a reconstrução da personalidade, que não vai ser tão apoiada nas emoções, mas mais em argumentos intelectuais. Prova aluno, existem dois conceitos que são muito importantes, que é o de emoção e de afetividade. A afetividade, ela tem raiz biológica, tem uma função social e a afetividade é um conceito bem amplo. A afetividade envolve falar, envolve pensar, mover-se, a própria emoção. Na medida que a gente vai diversificando, aprendendo a falar, o nosso estágio afetivo se torna mais complexo. O afeto, ele tem independência de fatores corporais, depois eu volto no afeto. Vamos lá na emoção. As emoções, pro Valum, ele nos explica que as emoções, elas podem ser incoerentes e perturbadoras e podem ter efeitos no nosso corpo. Por exemplo, a gente tá andando na rua de repente, pau, o carro bate na nossa frente. Realmente, quando tem batida, a pessoa não raciocina muito, ela é movida pela emoção, então ela vai discutir, ela vai chorar, então ela é movida pela emoção e essa emoção vai ter um impacto no biológico dela. Por exemplo, se você tá andando numa rua, num beco escuro e de repente você tem a sensação de que vai ser assaltado, você vê a drenadinha subindo, seu coração começa a bater mais rápido, você tira força na canela pra você acelerar, você não sabe de onde. Então, a emoção ela não é muito racional e ela tem o impacto, tem a questão do biológico, do fisiológico. Pro Valum, as crianças elas são mais emocionais e na medida que a gente vai crescendo, a gente não vai sendo tão emocional. Por exemplo, ele fala que quando a gente é criança no primeiro ano de vida, é período da nossa vida que as emoções são mais frequentes, porque a gente não tem domínio da linguagem e a gente se comunica, a criança se comunica pelo choro e a emoção e a emoção também voltando aqui agora, a afetividade. Então, a afetividade, vocês viram que a emoção tem o fator fisiológico ligado pra ele e a afetividade ela não tem esse fator fisiológico ligado pra ela. Não tem essa independência com os fatores corporais. Então, pro Valum a gente precisa de ter um certo grau de desenvolvimento intelectual pra depois ter a afetividade e a afetividade é um conceito central na teoria dele porque ele defende o quê? Que a gente aprende o que a gente gosta. E quando as pessoas que são mais afetivas, mais empáticas, quando a gente vive situações de maior afetividade e maior empatia, maior tem de ser a inteligência. O Valum ele defende também que a emoção que acaba sendo um tipo de afetividade ela é um combustível que de certa forma dilui contornos específicos da nossa personalidade. Por exemplo, você tá lá num bar assistindo um jogo de repente o time faz o gol ganha o campeonato o povo fica louco pula pra um lado pula pro outro você abra antes da covid você abraçava uma pessoa que você nunca viu na vida você pula você grita então essa emoção do gol essa emoção do título ela é um combustível que dilui todas as diferenças que existem ali. Por exemplo, você tá num show você pode não gostar daquela música mas o povo começa a dançar o povo começa a cantar começa contagiado com aquilo. O Valum defende que a emoção ao agir com o meio por esse caráter dela de empolgar de ser um combustível social ela tem um significado e de certa forma impacta na forma como nós aprendemos. O Valum fala também sobre o ele fala sobre desenvolvimento cognitivo afetivo e motor pra ele eu pergunto pra vocês qual dessas duas situações vocês acham que vocês estão desenvolvendo o motor de vocês? Quem desenvolve quem tá desenvolvendo o motor? Quem tá sentado no meio do livro ou quem tá brincando de queimada de pique-esconde? Quem tá brincando? Acho que quem tá brincando. Então aí que o Valum convida a gente a pensar o motor não é somente isso o motor pro Valum é todo responsável pelo movimento do corpo pelos deslocamentos e pelo equilíbrio o motor pra ele é um apoio pra expressão das emoções e é um recurso também pra construção de conhecimento enquanto eu tô lá jogando queimada brincando de pique-esconde eu mexo com o braço pra um lado mexo com o outro mas se eu tô sentada lendo meu olho tá indo de um lado pro outro acompanhando leitura eu tenho que virar as páginas isso também é fazer o uso do motor o motor existe na gente desde quando somos fetos e o nosso motor ele vai se desenvolvendo e vai se refinando em etapas sucessivas isso aqui fazer o movimento de pinça é uma evolução do ser humano é uma das coisas mais difíceis da gente aprender a gente falar falar é o desenvolvimento do motor também gente a língua depende do motor pensa pra você ver quando a gente vai falando só faz o alfabeto vê os formatinhos que a língua vai formando fazendo então quando a gente pensa no motor no primeiro momento o nosso desenvolvimento do motor tá muito ligado ao afetivo pensa na criança chorando no começo da vida quando a criança brinca a criança imita isso é importantíssimo pra esse desenvolvimento do motor dela é a partir do motor que a gente age sobre o mundo físico e o motor também é algo que possibilita transformações nos campos sensoriais e na medida que a gente vai se desenvolvendo esse motor a gente vai tendo mais controle sobre ele ele vai se tornando mais refinado pensem por exemplo o controle da urina na medida que a gente vai desenvolvendo a gente consegue aprender no banheiro então o período da nossa vida é que a gente não tem esse controle depende de usar fralda começando a nossa alimentação quando a criança está começando a ter produção alimentar ela vai comendo com a própria mãozinha depois ela vai pegando os garfinhos colherzinhas de plástico pega assim até ela pegar o refino de pegar o garfo e a faca como a gente sabe outro exemplo deixa eu pegar aqui rapidinho uma criança que ainda não foi à escola como é que a criança pega pra colorir não é assim que ela faz mas na medida que a gente vai se desenvolvendo vai tendo refino você aprende que se pega no lápis assim eu não aprendi isso porque eu pego no lápis assim mas a gente na medida que o motor vai se desenvolvendo a gente tem maior refino e controle pro Valum gente ele tem inúmeras contribuições pra educação porque ele teve um pensamento voltado pra isso pra ele a relação entre a emoção e o funcionamento da inteligência é de extrema importância deve ser algo abordado pelas escolas as escolas elas devem tentar trabalhar lidar com a emoção dos alunos a escola ela deve ser universal deve receber o aluno de forma afetiva como vocês viram o afeto e a emoção contagiam o afeto é um elemento que impacta na forma de aprendizagem trabalhar com a questão da frustração da ansiedade dos alunos que são elementos que atrapalham esse processo e o professor segundo o aluno deve estar muito ciente das suas reações emocionais tem hora que é assim involuntário mas às vezes tem momentos que as pessoas fazem de forma consciente conta um professor às vezes fala não gosta de um aluno trata mal mal o aluno fala chama são in in story fala que o aluno não tem capacidade que o aluno é burro isso gera uma reação emocional no aluno isso vai impactar no processo é importante também segundo o Valon que a questão do conflito desse ato da gente que a gente não vai aprendendo só em escala linear a gente vai e volta o conflito deve ser entendido como uma parte da construção do psiquismo que é algo muito importante a gente deve conhecer a criança e o meio no qual a criança está inserido porque o meio impacta muito uma criança que tem toda estimulação todo o meio não tem o mesmo desenvolvimento que uma criança não tem só se você pensar gente em crianças especiais pensem em pais que aceitam a condição de terem filhos especiais procuram uma estrutura para ajudar procuram uma pai por exemplo terapia fisioterapia essa criança desenvolve muito mais do que aquela criança por exemplo que o pai nega os pais negam acredito que a criança não tenha nenhuma necessidade específica então o meio a forma como a pessoa é estimulada impacta muito na forma com a qual ela vai aprender o aluno o aluno fala isso tem que ser sujeitativo do seu processo de ensino aprendizagem não adianta o professor achar que é somente ele que está dentro da sala de aula que o aluno é principal e o aluno fala muito que o que é dentro da escola a gente tem que ter que cuidado com a exigência de comportamentos estereotipados que é o exemplo pede o aluno que todo mundo tem que ficar quieto dependendo do estágio de desenvolvimento que o aluno ficar quieto é algo que impossibilita o desenvolvimento dele é algo muito difícil não sei se vocês já tiveram possibilidade de conviver com criança hiperativa por hiperativo ficar quieto gente é muito difícil para ele não consegue ter esse controle eu já trabalhei numa escola que tinha um aluno que pediu o professor para apresentar o trabalho dançando porque ele não conseguia ficar ele sabia o conteúdo tinha domínio desse conteúdo mas ele não conseguia apresentar o trabalho com as pessoas que não são hiperativas conseguem ficar lá na frente e falam não ele tinha que óbvio se eu estou falando aqui que dois mais dois são quatro ele apresentava o trabalho dançando ele dava conta do conteúdo mas ele precisava de mexer para poder dar conta tem algumas escolas que estão fazendo até uns experimentos vocês já viram de colocar tipo bicicleta ergométrica acoplada na carteira para criança hiperativa vocês já viram isso? não, eu não cheguei a ver não sim, sim coloca tipo uns pedaizinhos na cadeira para a criança ir mexendo o que ela precisa desse movimento para ela poder se concentrar para ela poder se desenvolver então às vezes a gente tem os comportamentos estereotipados que não dá que nem sala de aula que está todo mundo calado é uma sala de aula que está todo mundo aprendendo não necessariamente às vezes os alunos eles estão conversando ali, dialogando com o outro é sobre o conteúdo foi algo que foi motivador que instigou eles eles estão aprendendo muito mais se eles estivessem calados entendeu? então é um convite que os alunos fazem para pensar nessa questão dos estereótipos então gente o que eu tinha para falar para vocês de Valum é isso vocês tem alguma dúvida alguma pergunta do Valum? não Thaís tranquilo legalzinho o Valum a forma que ele pensa né eu acho interessante deixa eu parar a gravação aqui tem alguma pergunta então Obrigado.